Bom dia, que bom estar com você em mais um Bom Dia com Oração. Eu estou muito grato pelo resultado disso. Quantas pessoas mandando para a gente recados, dizendo isso tem modificado o meu dia, que isso aconteça na sua história também. Por isso não desliga não, vai até o final. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bem, se você não se inscreveu no meu canal, faça isso agora, indique para todo mundo, jogue para os seus grupos de redes sociais, todos eles, porque você vai abençoar alguém. Eu quero hoje pensar com você no Salmo 8, versículo 3 e 4. No Salmo 8, versículo 3 e 4, o autor bíblico faz uma pergunta, porque ele realmente fica assustado com uma situação. O que será que assustou esse homem? Ele disse assim, O salmista, ele faz uma avaliação do tamanho do universo e ele diz assim, Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, ele minimiza, ele fala assim, isso é o teu dedinho, isso é que um dedinho fez isso aí. Ele consegue perceber o quanto Deus é grande, poderoso, transcendente. Um Deus que está além de tudo o que possa ser feito nesse mundo, de tudo que possa ser criado. Um Deus realmente que tem uma grandeza inalcançável. Mas aí, ele fala, quando eu olho para esse negócio todo e vejo a tua grandeza, me surge uma pergunta. E a pergunta que ele faz é, por que o senhor se importa comigo? Por que o senhor se importa? Por que o senhor sendo um Deus transcendente, o senhor se faz um Deus tão imanente? O que é o imanente? Tão conectado, tão preocupado, tão afetivo, tão apaixonado por mim, tão envolvido comigo, sabe quem eu sou, sabe o que penso, sabe o que preciso, sabe o que careço. É impressionante isso. Ele consegue perceber que a transcendência, ela não aniquila a imanência. O poder e a glória de Deus não faz dele um Deus distante. Ele é um Deus da glória, um Deus do poder, mas ele é um Deus do arroz com feijão. É um Deus que se preocupa com a dor de cabeça. É um Deus que se alegra quando um filho dá um beijo num pai. Quando uma esposa é amada por um marido. É um Deus que se alegra quando uma enfermeira cuida de alguém no hospital como se fosse a sua própria mãe. É um Deus que sorri quando vê que uma pessoa rejeitada na rua, ela teve atenção e recebeu um prato de comida. É um Deus que se importa com o carinho que as pessoas dão aos animais domésticos. Não maltratam, já que pegaram o bichinho para cuidar, que tratam com carinho para o bichinho não sofrer. Um Deus que se importa com a forma como a gente lida com a natureza. Já que ele deu uma natureza tão maravilhosa para a gente, ele se importa se a gente está estragando o que ele nos deu. Ele se importa se a gente está aniquilando o que deveria ser motivo da nossa contemplação e usufruto. Afinal de contas, essa natureza nos dá sombra, água, fruto, vida. Eu não sei se você consegue perceber o quão chocado o autor bíblico ficou de ver que um Deus tão poderoso o ama e se preocupa tanto com ele. E foi justamente isso que disparou nele uma gratidão muito grande. Dizendo, é Senhor, eu não tenho como retribuir esse amor. Eu não tenho como tentar mostrar para o Senhor algo que justifique o Senhor fazer isso por mim. De alguma maneira ele percebe que ele é falho, limitado, às vezes um pouco ingrato. A gente não é assim às vezes? Falho, limitado, até mesmo ingrato. E isso tem prejudicado o nosso elo, a nossa relação, a nossa comunhão com Deus. Hoje, eu queria te falar de todo o coração. Nós vamos orar, mas quando a gente for orar, é muito importante que você acredite de todo o seu coração que Deus te ama, que Deus se importa com você, que Deus tem um projeto para a sua vida e que tudo o que você precisa para que esse projeto seja atingido, para que você alcance esse alvo, tudo o que você precisa, de alguma maneira, Deus colocará no seu caminho. Deus coloca uma pessoa, Deus coloca uma reserva financeira, Deus coloca uma indicação, Deus coloca uma ideia, Deus coloca uma estratégia, Deus coloca uma oportunidade. Deus, de alguma maneira, abre as portas para você ser feliz. Por quê? Porque ele te ama. Talvez você seja uma pessoa que já enfrentou alguns dissabores e algumas rejeições. Talvez você seja até uma pessoa que tem condição financeira, que tem uma família bonita, mas algo na sua vida ainda exprime rejeição, ainda apresenta rejeição. Talvez sua relação com o teu pai ou com a tua mãe, ou com uma pessoa que você admirava muito e que um dia te deixou meio de lado. Hoje, eu queria que você orasse comigo dizendo, olha, independente do que me rejeitaram, do que me falaram, independente do que pensam de mim, eu sei o que Deus pensa de mim. Ele me ama, ele se importa comigo, ele tem um projeto na minha vida. Vamos orar agora? Eterno Deus, muito obrigado, porque sendo o Senhor tão transcendente, continua imanente. Sendo o Senhor tão grandioso, continua preocupado com a gente. Sendo o Senhor tão forte, continua, Deus, colocando a tua força sobre gente tão fraca e limitada, que somos nós, Senhor, nós queremos dedicar ao Senhor o nosso melhor. E hoje, nós queremos que vai ser um dia de alegria, um dia de esperança, um dia de vitória, um dia de poder, um dia de amor, um dia de conquista, um dia de realizações, porque nós não vamos fazer sozinhos, nós vamos fazer com o nosso Deus. Que cada pessoa que está orando comigo agora, sinta no seu coração essa tranquilidade, essa paz. Está fazendo com Deus. Vem sobre nós, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Ampara-nos, Senhor. Coloca o teu poder sobre nós, Senhor. É o que nós te suplicamos, no nome bendito de Jesus. E é nesse nome que a gente ora agora. Amém. Querido, vai à luta. Não desista. Vai para cima. Dá o teu melhor. Conquiste. Empreenda. Deus transcendente, mas Deus imanente está sobre você. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no meu canal. Marque o sininho para receber as notificações de cada postagem. Tem muita coisa boa lá. Vai no meu canal e assista. E divulgue para todo mundo. Leve uma semente de fé para as pessoas que estão ao seu redor. Contribuindo com os outros, saiba. Deus honrará a sua vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã. No Bom Dia Coração. Hoje, nós temos que fazer uma faxina, uma limpeza aqui. Porque diante de tudo que a gente ouviu e vai ouvir hoje, se a gente aproveitar essa oportunidade para arrancar da vida da gente as coisas que não prestam mais para a gente, que não servem mais para a gente, talvez a gente não tenha força para fazer durante a semana ou durante os próximos anos da nossa vida. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dêem lugar ao diabo. Ele está dizendo o seguinte, que a tua ira é oportunidade do diabo. Pastor, quando alguém fala bobagem de você na internet, na Facebook, alguma coisa, você fica lá vendo? Eu não. Ah, por quê? Para não dar lugar ao diabo. Como assim? Ué, vou ver. Sou humano. De repente, até sei de coisa de quem está falando de mim. Já vai me dar vontade de falar umas coisas na cara. Eu sou gente. Então, como eu não vejo, eu continuo sorrindo para quem falou bobagem. E eu continuo feliz. E o cara fala assim, ah, que bocóió. Falei dele e nem sabe. Bocóió é você que não sabe que eu estou feliz e você irado. Agora, com o coração irado, como é que você vai entender um Deus de amor? Que conversa tem o amor de Deus com a tua ira? A tua ira é um obstáculo, a voz de Deus. Pastor, está virado com o Senhor. Então, me perdoa agora aí. Aproveita. Inclusive, churrascaria depois? Que tal? Já abençoa logo, irmão. Ah, pastor. Que isso? O Senhor trata as coisas que fazem com a gente com uma simplicidade. A vida não é assim. Eu sei que não é. Mas você não pode depender de ninguém e de circunstância alguma para a sua felicidade. A tua garantia de felicidade é Deus. Deus. A tua garantia de felicidade é Deus.